Aos poucos a Praça da Feira, no setor Morada do Sol, foi ficando cheia. Nem o friozinho espantou quem veio pedalar. Mas antes, um pit stop para dar aquela conferida na magrela. Porque senão a gente pode ficar na mão, né? Um pneu murcho, pesa no percurso. O upgrade das bikes ficou por conta de um parceiro do Bora de Bike, Fernando Bicicletas. Para a gente manter a segurança do nosso esportista, do nosso ciclista, para que nada de ruim ocorra no trajeto. Antes da largada, os participantes se hidrataram e fizeram um lanchinho com frutas oferecidas pelo supermercado Tatico. E essa edição do Bora de Bike é mais especial ainda, porque chama atenção para um trânsito mais seguro, respeitando as leis. É o Maio Amarelo, campanha de conscientização ao motorista e a todos que fazem parte do trânsito, inclusive os ciclistas. Para a educação de trânsito, a gente tem essa data nacional e mundial, que é o Maio Amarelo. E a gente resolveu fazer junto com a prefeitura, para mostrar à população que é o respeito ao ciclista acima de todos. Não só ao ciclista, ao motociclista, ao pedestre, a todos que participam do trânsito. O trânsito nosso de Goiânia tem que ser seguro a cada dia, um respeitando o outro. Por isso nós, aqui nesse evento do Maio Amarelo, queremos passar a mensagem de segurança. E é isso que nós queremos deixar nesse evento maravilhoso. Parabenizar aqui a Rede Record por essa ação, porque mostra a essência que o povo goiano, o povo goianiense tem. De celebrar a vida, de estar num domingo mesmo com as temperaturas baixas, estão aqui para estar pedalando com centenas, milhares de pessoas. A prefeitura também é parceira do Bora de Bike, da Record TV Goiás. Ao longo do trajeto, os agentes de trânsito fizeram a organização nas vias por onde os ciclistas percorreram. Esse passeio é uma tradição da TV Record, mostra a vocação da Record de proteção aos mais frágeis. Esse é o lema também do prefeito Rogério Cruz, é o lema da Secretaria de Mobilidade, proteger os mais frágeis nas ruas. A importância é muito grande. Primeiro, cuidado com a saúde. E segundo, atividade física, qualquer uma delas faz bem à saúde. E nós estamos aqui participando com muita alegria. Sempre participei do Bora de Bike, desde quem manda bem vai de bike. O trajeto de 11 quilômetros foi uma diversão para quem participou. Tinha criança, terceira idade e não teve barreira para quem queria pedalar. Olha esse pai, adaptou o carrinho do filho na bicicleta só para poder participar. E esse grupo de deficientes visuais que também tem uma bike especial. Para nós é de grande benefício e isso tem contribuído muito para nós termos uma sensação de liberdade. Você já sabe que o Bora de Bike é para todo mundo. Por isso tinha até atleta olímpica, campeã mundial e brasileira de ciclismo. Lá em 97, quando eu comecei, eu entrava no banco, o pessoal falava que o uniforme é esse, que esporte que você faz. Então hoje estar aqui no meio dessa multidão, nesse passeio ciclístico, e ver esse tanto de gente fantasiada, vestindo o meu uniforme, da minha modalidade, para mim é a realização de um sonho aí. Falando em profissional, olha quem marcou presença no Bora de Bike da região noroeste. Vanderlei Luxemburgo, um dos maiores técnicos da história do Brasil, tendo comandado a seleção brasileira, o Real Madrid, com passagens pelo Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Santos. E o gosto pelo pedal vem de família. Minha família toda pratica, ela anda de bike, né? Filho, neto, cachorro, papagaio, periquito. Eu acho que é uma coisa importante você fazer esse tipo de evento, que é uma realidade hoje no Brasil, né? Ao longo do trajeto, os participantes contaram com pontos de hidratação de um outro grande parceiro do Bora de Bike da Record TV Goiás, a Unimed Goiânia. Com as energias recarregadas, eles seguiram o percurso. O trajeto de 11 quilômetros foi concluído com sucesso. Os mais de 5 mil participantes tiraram de letra. Agora, não acabou não, viu? Sabe o que eles estão esperando? O sorteio dessas seis bikes, todas equipadas com itens de segurança, como capacetes. E o primeiro sortudo foi o William, que pedala desde os 8 anos. Aí a outra que eu tenho, eu vou vender e vou ficar com essa aqui. E de surpresa, teve mais uma bike sorteada. Dessa vez pelo prefeito Rogério Cruz, que também é apaixonado pelo esporte. Paulo, ganhou a bike do prefeito mais cara da rodada. Como que tá o coração? Melhor de todas no sorteio foi a minha, né? Pra glória de Deus. E aí E aí E aí